Se bateu aquela fome, eu sei que você vai adorar o Master Grill, que tem muita opção gostosa pra você. Li, tem comida balanceada, tem arroz integral, tem o salmão na brasa, tem arroz normal pra você, a massa gostosa e você escolhe o molho que você quiser, elas deixam aqui várias opções. Aquela feijoadinha, ó gente, no capricho da água na boca, né? Muitas opções em saladas pra você aproveitar, como a Li disse, aquele salmão na brasa e ainda tem pra você aquela churrasqueira onde tem tudo que você gosta, naqueles potes especiais de carne. Então aproveita, porque ó, churrasqueira aqui é no capricho. Então se você, de repente, quer saborear uma comida gostosa, e agora em dezembro, aos domingos também, né Li? Isso aí. Qual que é o horário? É das 10h30 até as 13h da tarde. E tem estacionamento, gente, com manobrista pra você. Qual que é o endereço aqui, Li? A gente tá na Benjamin Constance, 589. Gente, então ó, bateu aquela fome, conforto pra você, um ambiente super gostoso, é Master Grill.